MÚSICA 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 É, você é parecista aqui nesse, você deu um período de altura e eu não tenho muito menos de você, porque aqui meu parceiro tá seguindo, levanta o meu piato, meu manjão, apanha e tá sorrindo, apanha e tá sorrindo, aí que te arrasta, não tem medo, tá suave, só o respeito basta, tá ligado, é pra te falar, papo no café do moleque que eu cheguei agora e eu vou te espancar. E seu ganha! Terminou como essa jornalvez, cara de dinheiro! É bem assim, é bem assim, tá ligado? Você tá ligado que o verso é incomum? E se respeita pra quem tem, hoje o seu não tem nenhum. Você tá ligado? Então vem se acorda Respeito, você não tem muito menos misericórdia Tá ligado? Vou falar, é muita zeta Aqui é fé de joão, mas eu tô mais, é pra cafeta Tá ligado, mano? Porque é bagulho eterno Eu sou capeta e essa batalha é o seu inferno Essa batalha é meu inferno, aqui mano, eu tô de Jesus Essa batalha é meu inferno, me apresenta, eu sou a luz Porque é que eu falo, meu pai, que eu tô seguindo Eu vou te perigo, eu te entro, eu te mostro sorrindo Eu só falo até que você é uma chata Porque você fala, aqui, só faz pipoca Paga de pipoca, que que eu tô falando no freestyle Aí, Jô, por favor, mano, cala e anima o baile Eu vou animar o baile no improvisado Já que se anime com a pipoca, então você sai é pipocado Improvisado, toma cuidado, passa, você já foi afuzilada Eu não fui afuzilada aqui, essa é a improvisação Você é pipocado, só a moça, você é imunicado Sabe por que, mano, eu tinha essa estrela Pode vir que eu tô ocupando, tá ligado, cara, a prova dela Não vai, se é você que eu vacilão Minhas palavras falem tiro E eu tenho muita munição Vou te contar, em cada punchline É uma bomba nuclear É uma bomba nuclear que eu vou seguindo E cada letra que eu faço É um bobo sorrido Porque aqui eu vou falando, é sem maldade Cada letra se escuta com uma pata que é liberdade Fechou, caralho Faz barulho, é que foi foda, mano Cê é louco Me mata de orgulho esses meninos, caralho Cês ouviram, cês tá ligado E pela ordem, barulho para Juan Barulho para Jô É isso por vocês, Juan Zero, Jô E jurados votam em 3, 2, 1 Cê é um bobo sorrido